Rompemos! Graças a Deus! O que eu passei ontem, pessoal? Meu Deus, que dia tenso, caras! Eu vou comentar pra vocês aqui na análise de hoje, tá? Porque ontem foi um dia que eu entrei em contato com a Pampers, cara, porque eu tô buscando patrocínio do canal aqui, ó, tá? Vai ter que ser com a Pampers porque não foi um dia fácil. Meu Deus do céu! Bruno Regatieri, por favor, entre em contato aí com o pessoal da Pampers pra patrocinar o canal porque é o que eu vou precisar aqui, tá? Ontem foi um dia. Ontem foi um dia. E, aliás, é uma boa ideia, né? Nós como trader não precisar toda hora aí ficar levantando, né? Simplesmente fica operando no mercado ali. Então, estou buscando a patrocínio aqui da Pampers, pessoal. Se alguém tiver contato, por favor, manda mensagem pra eles lá porque olha só o que o Bitcoin fez ontem, caras. Meu Deus, o Bitcoin praticamente aqui, ó, beliscou abaixo da última região, tá? Meu stop estava muito próximo ali por pouco não fui estopado, tá? Mas é isso. Vou comentar pra vocês sobre o drama de ontem aqui, o que eu espero do Bitcoin também agora no curto prazo, tá? Estou bullish e vou comentar também sobre essa região de preço aqui, caras, que o Bitcoin se encontra, ó. Essa regiãozinha de preço, o que a gente pode esperar aqui agora? Tem algumas pessoas do Grupo VIP comentando aqui se é uma possível distribuição de week-off. Será que a gente pode formar uma distribuição de week-off aqui? Isso é perigoso, né? Mas o que você tem que prestar atenção, eu vou comentar pra você aqui o que você tem que fazer pra não ficar preso no Bitcoin caso a gente forme uma distribuição de week-off, tá bom? Não acho muito provável, mas eu vou mostrar aqui qual que é uma excelente forma de você analisar isso e conseguir ficar tranquilo caso o Bitcoin forme uma armadilha aqui acima dos 75 mil dólares, beleza? Então vamos lá, caras. Antes de mais nada, antes de mais nada, não se esqueça aí de apertar esse botãozinho do like, vai embaixo do vídeo aqui agora, aperta esse botãozinho, tá? Não deixe também de compartilhar essa análise com seus amigos, se inscrever no canal e também ativar todas as notificações porque o YouTube não está notificando vocês de qualquer forma. Então notifica aí, bota aí o sininho de vocês. Também tem o canal do Telegram, alertas, se você quiser receber todos os avisos aqui que eu estou colocando de vídeos, vai lá no canal de alertas do Telegram que é muito importante vocês estarem lá pra poder receber os vídeos em primeira mão, porque esses vídeos aqui, as análises, são sensíveis ao tempo, tá? Você não pode deixar pra depois, tem que vir na hora. Então, caras, dia muito tenso ontem, tá? Pros mercados, mercado corrigindo, Bitcoin descando abaixo ali dos 60 mil dólares. Vou falar sobre SP500, vou falar aqui sobre o Bitcoin Halving, falta um dia, cara, sobre o Bitcoin Halving, vai ser amanhã o Bitcoin Halving, a princípio, tá? Vou comentar pra vocês também sobre isso, mas focar mais Bitcoin em curto prazo aqui, tá? Todo mundo quer saber, né? Ontem falei pra vocês, estava de olho pra comprar Bitcoin, dia bastante tenso, vou comentar um pouquinho pra vocês sobre esse drama e o que eu espero do Bitcoin aqui agora, então, nesse curto prazo. Vamos lá, caras, vamos começar aqui então a análise, não esqueça também de deixar o likezinho, muito importante, tá? E também, cara, se você tem experiência no mercado futuro, só o último recado aqui, cria sua conta na PrimesBT, tá? Vou deixar o link pra você aqui abaixo do comentário fixado, esse sim tá ajudando o canal aqui, apoiando a fazer mais conteúdos. Corretora que tem taxas muito baratas aqui, você pode operar também, além de cripto, né? Você pode operar commodities, índices em todos os mercados usando sua margem em Bitcoin e criptomoedas, ou seja, você não precisa ter, abrir conta em corretora internacional, bolsa, etc. Não, você vai aqui, você usa sua margem em Bitcoin e criptomoedas pra operar índices, commodities, usando inclusive alavancagem que você não encontra em algumas outras, em outras plataformas, tá? Contudo, moderem a alavancagem só pra quem tem experiência com mercado futuros, beleza? Então, cria a conta de vocês, link abaixo da descrição, comentário fixado. Lembrando que tem um bônus aí, diz até 7 mil dólares, 7% do valor de depósito, tá? Então, dá uma olhadinha aí também, no Twitter deles lá, eles divulgam, volta e meia algumas promoções saindo aí. Também tem como você operar aqui, na corretora, tem uma coisa interessante que eles estão lançando todo mês, tem um contest, né? Que é uma, tipo uma competição de trading, só que você não arrisca capital, você pode praticar na corretora também, essa competição de trading, dá uma olhadinha aqui, é bem interessante, cria essa conta, eu vou sortear nesse vídeo aqui então, um cupom de 60 dólares, um cupom de 60 dólares pra um comentário. Então, comente aí abaixo o que você está fazendo Bitcoin, e eu vou sortear, ontem eu sorteei dois cupons, nesse vídeo eu vou sortear um, de 60 dólares, ou seja, mais de 300 reais aí em Bitcoin pra você operar na corretora, você pode operar então, não só Bitcoin, mas qualquer cripto, SP500, tudo usando essa margem em Bitcoin ou STT, tá? Então, cria essa conta aí abaixo, já deixa criada, que eu vou sortear o link, sortear o cupom, e comente aí pra poder você participar desse sorteio, beleza? Então, vamos lá, Bitcoin, o que eu espero aqui agora? Bitcoin fez o rompimento pra cima, então eu comentei pra vocês ontem, caras, aqui ó, essa é a região do RECI, a gente rompeu o RECI de 4 horas, rompemos aqui também, numa hora fizemos o rompimento aqui também, não é um mega rompimento, mas a gente segurou aqui agora, olha só, rompendo essa cunhazinha aqui também, eu não tava acompanhando isso aqui ontem, não esqueçam isso aqui, tá? Tava mal desenhado, eu tava buscando aqui uma zona boa pra poder entrar aqui no Bitcoin, tá? Essa linha de baixo aqui, pode se considerar, então fizemos o rompimento aqui agora, o que eu imagino, pessoal, honestamente com vocês aqui agora, é basicamente Fibonacci, né? Puxando Fibonacci aqui desse topo, eu vou puxar desse aqui a região aqui, que foi o último topo que ele fez, até o fundo aqui, eu espero o Bitcoin pegar a região próxima de 68 mil dólares, tá? Então, por isso que eu falei pra vocês ontem que 68 mil dólares é a zona que eu tô de olho pra poder aí fazer uma grande parcial no Bitcoin, mas eu acredito que a gente pode ir mais pra cima, tá? Acredito que a gente pode ir mais pra cima, só que 68 é importantíssimo vocês fazerem a parcial, ou até antes, eu diria que a região de 65 já seria uma zona interessante, vou mostrar pra vocês porquê aqui também na análise, depende quão apertados estão as pampers aí de você, se você tá com muito medo, daí é bom fazer uma parcial no 65, tá? E a região de 68 aqui, eu acredito que é um ponto crítico que a gente tem que prestar atenção, lembrando que essa zona aqui em cima, a gente tem muita gente presa, tá? Tem gente que ficou presa aqui, com certeza ficou presa, porque a galera estava esperando um rompimento daquele triângulo, lembra que a gente tem um triângulo aqui, a gente tinha um baita de um triângulo aqui, todo mundo estava esperando esse rompimento aqui, a galera estava esperando um rompimento, estava comprando Bitcoin aqui nessa região, o que acontece com esse pessoalzinho aqui, que ficou preso nessa região? Muito provavelmente essa galera pode aqui ficar, quando o preço voltar na região de 68 aqui, olha só, o preço voltar aqui nessa zona de 68, a gente pode ter essa galera presa aqui, querendo sair no zero a zero, isso pode levar o preço a fazer um fundo mais baixo, tá bom? Então esse é o risco todo aqui, tá bom? Então faça uma parcial, não fiquem somente comprado, e vou realizar só nos 100 mil dólares agora, não faça isso, porque ninguém sabe, ninguém sabe, nem os grandes players sabem o que vai acontecer com o preço do Bitcoin, tá bom? Então não tenta dar uma de guru e tentar segurar uma posição até os 100 mil dólares, porque a chance de você conseguir fazer isso é muito baixa, tá bom? Então faça a parcial, pelo menos essa região de 68, eu acredito que é bem possível o Bitcoin buscar, e vou mostrar para vocês porquê, as zonas no curto prazo aqui também, olha só, vou olhar aqui porquê, e também suporte, uma gente tem suporte a Bitcoin, se você não entrou no Bitcoin, vamos ver onde tem zona de suporte para você tentar entrar aqui, vou mostrar para vocês também tudo isso aqui, é o que eu faço no meu dia a dia, olhando aqui o Bitcoin no dia a dia, vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu estou fazendo, tá? Então 68 já está avisado que a zona é mais importante, fizemos o rompimento no 4 horas, em 1 hora, e também deixa eu ver o diário como está a situação aqui no diário, estamos buscando esse rompimento no diário aqui, então a gente pode fazer essa resistência no diário aqui, então preste atenção, quando tocar essa lente tendência aqui, no diário do RSI, pode ser uma grande resistência para o Bitcoin, tá bom? Então aqui, muito provavelmente, essa região pode ser na região, pode ser na zona ali próximo de 65, 65, 68, tá? Então dá uma olhadinha, aqui é uma zona de fazer uma parcial, mas eu estou acreditando que o Bitcoin tem grande chance de fazer esse rompimento, tá? Estou acreditando que o Bitcoin tem grande chance de fazer o rompimento, inclusive pegar acima de 75, porque a gente tem muita liquidez lá em cima, tá? Só que a pergunta que vai ficar aqui, se a gente romper a 75, será que a gente vai ter uma trap, uma armadilha aqui em cima, e fazer com tudo romper para baixo? Daí eu vou mostrar para vocês, o que vocês podem fazer aqui, caso isso aconteça, caso, caso, no caso, como vocês podem avaliar se isso pode acontecer, tá? A forma melhor de poder me expressar aqui. Beleza, vamos olhar aqui, olha só. Primeiro, vamos olhar os alvos aqui, pessoal, é só 65 mil dólares aqui, temos aqui um imbalance nessa região, tá? Aqui no trading light, no 4 horas, então aqui já é uma parcial interessante, tá? E depois, só lá no 69, aqui, na 69, então o Bitcoin vai lá em cima, tá? Estou acreditando nisso. Apesar do sentimento não estar muito bom assim, tá bom? O sentimento do Bitcoin não estar tão ideal assim, então é bom fazer uma parcialzinha, se você está com a pampers apertada aí, faz a parcialzinha de 605, você vai ficar tranquilo, tá? Numa hora, contudo, a gente tem vários embalances aqui, numa hora, tá? Olha só, então aqui tem vários embalances em cima, então é possível o Bitcoin pegar aqui essa região de 68, 68, 600 por aqui, temos várias embalances nessa zona aqui em cima, tá bom? Então acho que é bem possível o Bitcoin pegar. E também mostrar para vocês aqui o hitmap de liquidações da Highblock, a gente pode ver que tem muita liquidez formada na região de 65 aqui, tá bom? 65 e depois a região aqui de 68, a minha ver, bem possível de Bitcoin buscar essas zonas, tá? Então essas são as zonas que eu estou de olho para poder fazer, realizar aí o Bitcoin, para poder ficar um pouco mais tranquilo, pelo menos uma boa parcial aí sim, tá? Então você tem que gerenciar baseado no que você acredita para o mercado, tá bom? Se você está muito bullish, realiza um pouquinho, mas realiza. Se você está com medo da SP500, que eu vou comentar daqui a pouquinho também, sobre a XY, daí você tem que fazer uma realizada um pouco mais, tá? Você pode subir seu stop também, é uma forma de fazer. Eu vou mostrar onde estão os suportes do Bitcoin aqui agora, como você pode analisar isso aqui, tá? Para você poder fazer sozinho, sem ter eu aqui todo dia falando para você isso, cara. Chega, né? Todo dia eu te mostrando isso, já está na hora de você mesmo pegar aqui o gráfico do Coin Alize, que é gratuito, e começar a analisar, pô. Tá? Então vamos lá, vamos ver se suportes do Bitcoin aqui, rapidamente. Então, olha só, o que eu faço para analisar os suportes do Bitcoin, cara? Quem é membro do canal já sabe, né? Quem é membro do canal já sabe como fazer essas análises aqui. Tá? E ontem, inclusive, eu botei meu stop aqui embaixo disso aqui, ó. Meu stop estava aqui embaixo, Olha aqui o nosso Open Interest aqui, ó. Tá bom? Então, se você quiser analisar onde estão os suportes do Bitcoin, olha aqui a resistência também, olha a resistência aqui, batendo ali, olha a resistência. Olha aqui outra resistência também, 65. Olha aqui uma baita resistência aqui também, ó. Se você quiser ver a super resistência do Bitcoin, olha aqui a quantidade de gente presa aqui nos 70 mil dólares, ó, para cima, 69 para cima, muita gente presa, Quem é membro do canal já sabe como analisar isso aqui, tá? Mas vou mostrar para vocês aqui agora como fazer. Então, o Open Interest é o melhor indicador, como você sabe muito bem. Já estão me chamando, né, o cara do Open Interest, mas é que, cara, é o melhor indicador, é o melhor indicador que você vai poder analisar sempre, tá? Vai te dar pistas sobre várias coisas, né? Inclusive, eu falei para vocês, tem o caixa lá na região de 73, 72, porque o Open Interest está muito elevado, o Open Interest também significa volatilidade, tá bom? E quando temos ondas de Open Interest abaixo, onde tem suporte para o Bitcoin, olha só, vamos dar um zoom aqui nessa região, só nessa regiãozinha, vamos dar um zoom aqui, olha só, aqui, nessa zoninha aqui, pessoal, eu botei meu stop abaixo disso aqui, tá? Ontem, eu fiz uma compra por aqui no Bitcoin, posso até mostrar para vocês por que eu fiz essa compra, tá? Eu tinha estopado aqui, aqui eu fiz um stop também, um stop aqui no 61,800, uma coisa assim, 61,600, aqui também um stop, e aqui eu recomprei, caras, tá? Aqui eu recomprei, vou mostrar para vocês por que eu recomprei aqui, mas foi muito boa essa compra, tá? E aqui eu fiz uma, quando o preço subiu, aqui eu vi que tinha a galera presa embaixo, eu botei meu stop aqui embaixo e fui dormir, tá? E realmente foi um bom trade no Bitcoin, tá? Então aqui você pode analisar as zonas que tem Open Interest alto, tá? O indicador que eu uso aqui é o agregado do Open Interest, o Delta Profile Visible Range, para o Stablecoin e também para o Coin Marginated Contracts, tá? De novo, cara, se você não entende o que eu estou falando, nada, bolhufas, se você quer aprender como operar Bitcoin e criptomoedas, como ganhar dinheiro nesse mercado, tem conteúdo para os membros, tá? Dá uma olhadinha lá, cara, é ridículo, plano trader você tem acesso a todos os conteúdos lá do meu site, tá bom? E você participa também do grupo VIP do Discord, que está recém no começo, mas vai ficar top, tá? Hoje a gente fechou uma venda privada, num projeto de RWA, que vai pumpar muito o Stablecoin e romper a máxima histórica, tá? Então, assim, é um grupo que vai ficar bacana, vai dar oportunidades que nenhum outro grupo cripto vai dar para você, então participe lá, para você entender melhor o mercado, como funciona, o que está movendo o preço e poder se posicionar melhor. Então, olha só, aqui mostra para vocês, e aqui essa compra do Bitcoin foi incrível, olha só ontem que fiz aqui essa comprinha, vou dar até um zoom para vocês aqui, foi nos 5 minutos que fiz a compra aqui, nessa regiãozinha aqui, vamos dar um zoom aqui nessa zona, para vocês acharem, verem como é incrível aqui, então aqui pessoal, estava cagado aqui o Bitcoin rompendo, olha só o que a gente fez aqui, a gente fez um topinho, fizemos uma porrada para baixo, botamos muito volume, muito volume aqui, o Bitcoin desrompeu o topo, e a minha compra foi por aqui, minha compra foi exatamente aqui, quase tomei stop, olha só, stop aqui embaixo, então a minha compra foi essa aqui, de novo, a gente fez aqui uma porrada, volume, precisa de volume, tem volume aqui, volume tem, opa, volume, rompemos o topo anterior, opa, está revertendo a tendência, revertendo a tendência a curto prazo, onde é que vai ser a minha compra? Vai ser a minha compra, vai ser Fibonacci, eu comprei desesperado aqui, porque não podia ficar de fora, tá bom? Então eu comprei aqui, botei compras, botei ordens aqui, se não me engano, pegou a ordem, parte pegou aqui, não lembro, mas eu sei que aqui eu ficava cagado, quase fui estopado, e o Bitcoin, a partir dali, ele continua essa movimentação, então geralmente eu acabo baixando o topo gráfico, para buscar reversões de tendência em topos gráficos menores, para poder achar uma oportunidade de compra do Bitcoin, porque eu sabia, eu falei para vocês, que o Bitcoin não vai perder fácil aqui agora o 59, eu espero pelo menos uma correção Fibonacci, buscar ali a região do 65 para cima, daí depois eu não sei te dizer, depois a gente vai ter que ver como vai ser a situação do mercado aqui, mas eu acredito que pelo menos 68 a gente deve buscar aqui, estou apostando nisso no Bitcoin, essa resistência no diário vai contar para a gente o que vai acontecer, tá bom? Agora, André, será que a gente vai então formar uma distribuição de Wyckoff aqui, nessa zona aqui do Bitcoin? Para quem não sabe o que é uma distribuição de Wyckoff, vamos botar aqui no Google Images, vamos lá aqui, distribuição Wyckoff, Wyckoff distribuição, eu sou tão urso, eu sou tão urso que o Google já sabe que eu estou querendo buscar, olha a inteligência artificial do Google, o cara já sabe que eu quero buscar, impressionante, olha só, essa aqui é a famosa distribuição de Wyckoff, então se a gente romper, romper o topo lá, e voltar com tudo, e está parecido com o Bitcoin que está formando aqui, vocês podem ver aqui, parecido com o Bitcoin que está formando, qual que é o risco todo o Bitcoin acabar rompendo esse topo aqui, fazer o rompimento desse topo aqui, vir aqui, pegar a liquidez necessária, e dar essa porra para baixo, como você sabe isso, qual o indicador que vai dizer para você que tem esse risco de acontecer, qual que é o risco todo aqui, é, quando fizer esse rompimento, você olhar aqui o nosso Coinalyze, que também é outra ferramenta gratuita, que você tem que usar, eu tenho tutorial também para os membros, como faço para utilizar isso aqui, você tem que identificar o que, muita compra mercado aqui, muita compra mercado, como está tendo aqui agora, se tiver muita compra mercado, quando eu falo compra mercado demais, e quando eu falo bilhões, 2 bilhões para cima, 2, 3 bilhões para cima, tome cuidado, porque pode deixar a gente presa lá, quem compra mercado em topo, ou rompimento de topo, quem compra mercado é quem está sendo liquidado, estopado, quando o preço vai lá buscar a liquidação dos shorts, e acaba liquidando eles, os grandes players usam essa oportunidade, para poder desovar seus Bitcoins, então, quando tem muita compra mercado, num topo, num rompimento topo, geralmente esse rompimento é falso, tá bom? Então, se a gente tiver uma, 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 compras a mercado acima aí de, vamos botar 3 bilhões, 3 bilhões seria um número bom, idealmente 5 para cima, tem grande chance o Bitcoin vai fazer uma trap lá em cima, tá bom? Daí a gente pode formar essa famosa distribuição de Wecoff, mas antes disso, cara, não te preocupa, não tem por que se preocupar, tá? A gente não tem como adivinhar o futuro no mercado, não tem como fazer isso, você tem que analisar no dia a dia, você tem que entrar no dia a dia, tá? Senão você vai ficar perdido, você vai ficar criando ansiedade, não adianta ter ansiedade de mercado, para de ter ansiedade, ansiedade é tentar prever o que vai acontecer no futuro, você não pode fazer isso, ninguém pode fazer, o que você pode fazer é melhorar suas habilidades e tomar decisões na medida que o preço vai buscando zonas que você já analisou anteriormente, que é 59 mil dólares, eu queria comprar ali, eu sabia que era uma zona de compra boa, tá? Agora, eu sei que 68 é uma zona perigosa ali, já estou de olho nisso também, se tiver muita compra mercado, ali provavelmente eu vou estar realizando boa parte de 3, a gente tem que recomprar mais abaixo, entendeu? Então, para com a ansiedade, vai dormir, faça um, ontem fui dormir tranquilo, bota meus stops, e você não tem que adivinhar o futuro, você tem que entender o mercado, analisar o mercado, tempo de tela, e você vai conseguir tomar decisões melhores aí no seu dia a dia, tá bom? Então, caras, eu acho que basicamente eu sei para vocês, em termos de ordens, aqui eu vou dar uma olhadinha também para o Bitcoin, olha só, aqui no 4 horas você tem algum imbalance também embaixo, esses imbalances são incríveis, essas imbalances são incríveis mesmo, temos imbalances aqui embaixo também, é perigoso, não gosto de ver essas imbalances aqui de compra embaixo, mas pega aqui a região de 65, aqui já tem uma parcialzinha legal a pegar, já tem um parcialzinha, daí o que eu faço parcial? Eu faço parcial, eu tento recomprar mais abaixo, pego os ondas de open interest, compro mais abaixo, entendeu? É assim que eu vou fazendo, isso serve não só para o Bitcoin, para as altcoins também, pessoal, só que é muito trabalho ficar explicando a vocês para cada altcoin que eu estou fazendo aqui, então o que eu faço no Bitcoin é o que eu faço também nas altcoins, é a mesma coisa, não muda o trade system, só que o Bitcoin que manda em tudo, se você analisar bem o Bitcoin, você vai conseguir operar melhor as altcoins, essa é a minha dica para vocês, o que o Bitcoin faz, as altcoins fazem também, então é importante entender também o fluxo de dinheiro aí do mercado cripto, que está indo mais para o Bitcoin aqui agora, que é um bom sinal, excelente sinal. O que mais eu quero falar para vocês aqui agora? Tinha um ponto que eu ia comentar para vocês, também eu quero falar sobre esse P500, também comentar sobre esse XY, o Calvin faltando aqui, pessoal, um dia, um dia e 14 horas, um dia, isso aqui na minha opinião é um pouco bearish, no curto prazo, vou dizer para vocês que não acham muito bullish isso aqui não, a galera vai querer comprar doidado, quem está entrando no mercado aqui agora não entende, o cara vai, opa, essa aqui é minha puridade de comprar o Bitcoin, então, cuidado com isso aqui pessoal, isso aqui, muitas vezes é sell the news, sell the news total, então tome cuidado com isso aqui, não fique bullish por causa disso, isso aqui deixa o Bitcoin bullish depois de 6 meses, 5 ou 6 meses, tá bom? Na minha visão, como eu vi nos outros anos aí, tá? Então não fique animado para comprar Bitcoin só por causa disso, mas realmente amanhã vou comemorar, amanhã não, vai ser quase 2 dias, aqui 2 dias, vou comemorar quando tiver o Raven aí, vai ter o pessoal também lá em Rolante, pessoal, para quem não sabe aí, o pessoal lá de Rolante, a galera lá do Bitcoin Spring Festival, abraço aí para a Camila, se estiver vendo o vídeo, para o pessoal, vai ter um evento lá em Rolante, no Rio Grande do Sul, minha terra aí, é o Rio Grande do Sul, caras, que vai fazer uma festa do Bitcoin Raven, tá? Se tiver os links aí, quem tiver o link para comprar o ingresso, comprar não, é gratuito o ingresso, você pode comprar no Simple ali, pegar no Simple de graça, tá? Vai ter a galera forte de Bitcoin lá, mas infelizmente não estou no Rio Grande do Sul agora, então, não poderia participar da festa do Raven lá em Rolante, mas participem, vai ser legal que vocês conhecerem o pessoal de Bitcoin, conversar com outras pessoas, vai te ajudar nos fundamentos do Bitcoin, para você conseguir comprar Bitcoin nos momentos mais difíceis, como ontem, por exemplo, né? Tá bom? Então, Raven com certeza é um evento importante, ao meu ver aí, tá? Mas não no curto prazo. Beleza? Vamos falar também aqui sobre os Pequenos, que está segurando aqui agora, nesse momento, eu espero também que os Pequenos agora finalmente façam uma correção, tá? Uma correção FIBO de toda essa movimentação aqui agora, eu acredito que ela deve fazer, buscou um fundinho ali, tá? Eu acho que a Pequenos deve fazer uma movimentação de FIBO aqui, buscar essas zonas de Fibonacci, tá bom? Então, isso pode ajudar o Bitcoin a voltar a subir, tá bom? E o DXY aqui, cara, só comentando pra vocês, que eu acredito que a possibilidade maior é a gente fazer, né? Buscar essa zona aqui em cima, do 107, 108 aqui por aqui, tá? Romper esse topinho anterior bem próximo, só que a gente subiu bastante, Então, acho que uma correçãozinha do DXY aqui não seria nada de ir mais, tá? E a gente fazer, então, uma movimentação pra cima aqui, buscar, né? O dólar subindo, porque a gente viu que a inflação, cara, conforme a minha hipótese, conforme eu comentei pra vocês, a inflação, ela buscou fundo, eu comentei pra vocês isso, falei, pessoal, a inflação dos Estados Unidos buscou fundo, agora é alta e infinita pra inflação, e como é que os caras vão cortar juros? Não tem como cortar juros, entendeu? Cortou juros é assumir a inflação e hiperinflação nos Estados Unidos, então eles não vão fazer isso, muito provavelmente vão manter as taxas de juros mais altas, pelo menos até setembro, se as coisas não quebrarem antes das eleições americanas, então esse ano vai ser um ano bem animado pra gente, comprem seus toques de pampers, que vai ser um ano bacana pra vocês acompanharem o mercado, e estarei junto com vocês aqui acompanhando o dia a dia, tá bom? Então, gostando mais é isso, desejo vocês aí um excelente dia, uma boa quinta-feira, eu sempre me perco aqui no calendário, boa quinta-feira, a gente se vê, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri